olha o caminhão não vai passar não olha o caminhão aqui vai passar olha não vai olha o caminhão aqui vai passar espera aí amanhã está chegando olha o caminhão bateu lá no bambu está muito petada Oi! Não passa. Ah, passou já. Passou. 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 Tá difícil, Lidia. Tão filmando, é, filmando. É, vai passar aqui. Não, Mamu, o problema é passar ali no bambu, né? Ai, é muito lindo. Ai, ai, ai. Ó, ó. Ela quer passar, né? Ela quer passar? Passou aqui, ó. Passou. Ai, foto, ó.